Vini, manda a bomba. Olha, a Marina Senna acabou de falar na reportagem aí, Paulo, que esse candidato de terceira via vai tentar romper essa polarização entre Lula e Bolsonaro. E o ex-governador de São Paulo, João Dória, é um dos nomes cotados aí da terceira via. Inclusive, a gente até estava especulando na redação, né, Paulo? Mas será que o Ciro Gomes aceitaria fazer uma chapa com o João Dória, né? Nesse aceno pra terceira via agora. E olha só a declaração que João Dória deu para o Valor Econômico, entrevista para o jornal Valor Econômico, agora há pouco. Vem, Dória. Embora eu seja um antagonista ao Lula, eu o respeito. O Lula não é Bolsonaro. O Lula é inteligente e tem passado. Eu tenho posições diferentes das dele, mas tenho respeito por ele. Já Bolsonaro não merece o meu respeito. Então ele tem respeito pelo Lula e não tem pelo Bolsonaro. É o Bolsonaro que elegeu ele, o discurso antes do Lula. Você é maravilhoso. Ele percebeu aquilo. Eu acho que o posicionamento de quem é de terceira via não deve de maneira nenhuma ser o que ele acabou de dizer. Não deve ser respeito nem por Lula, nem por Bolsonaro. Posso te trazer som? Não, eu não estava chorando, meu amor. Diferente de você que passava com o Lula, eu falo aquilo que eu acredito. Super, super. Sabe o que eu acho interessante? Eu agora quero começar. Olha, o Ciro estava meio quieto, né, gente? Não estava meio quieto. Mas ou não está? Não, assim, ele estava um pouco. A última pesquisa não indicou que ele deu uma crescidinha? Não. Aí agora é uma boa hora, né, para negociar a terceira via. Eu acho que ele foi esperto nisso. Ficou quieto. Ficou todo mundo disputando aí quem é que quer ser, quem é que não quer ser. Ele sempre garantindo ali a dele, garantindo a dele bem quieto. Agora, ele dá uma crescidinha, os outros estão naufragando, gente. Vamos falar a verdade. Mas o Ciro não está crescendo. Mas eles precisam do Ciro. Eu não estou falando que ele vai conseguir, Adriles. Eu estou dizendo. Ele estava meio quieto até agora se excluindo das conversas. Tipo, comigo não. Vocês conversam aí de terceira via, comigo não. Aí agora que ele dá essa crescidinha e todos naufragando... Ah, e eles querem Ciro. Ele é esperto, hein? O Ciro Gomes é esperto pra caramba. Muito bem. O que vocês acham dessa história? Vamos dividir por partes. Primeiro o nome de Ciro Gomes, depois a declaração do Dória. Vai lá. Não, eu acho que o Ciro Gomes é o epítome daquilo que eu sempre falei aqui. O Ciro Gomes, que quer agutinar com qualquer um agora, pode ser o João Dória, a Simone Tebet, o candidato do União Brasil, como é que chama? O Luciano Bivar. Todos eles são Luiz Inácio Lula Futebol Clube. Por quê? Porque Lula é o candidato de políticos fisiologistas. É o candidato de políticos corruptos. É o candidato que distribui o poder e o dinheiro do bolso do contribuinte para a nação. Então é a volta do reinado da paz da república que foi conquistada por Lula em sua gestão através da corrupção. Ciro Gomes, eu nem reputo ele corrupto. Mas é uma sécla do Lula. Fica cutucando o Lula, falando assim que o Lula foi terrível. Mas assim, ele sempre fala, e olha só, aí que é a simetria perversa. Fala a mesma coisa que João Dória falou agora. Eu acho os dois ruins, mas Bolsonaro é um genocida, assassino, fascista. Lula está no centro democrático. Então toda terceira via é um partido satélite para a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva. Agora, Paulo, sinto muito, o Dória não fez só um erro estratégico. O Dória foi eleito pelo Bolsonaro. Eleito por um discurso vigorosamente antipetista, antilulista. Chamava a Dilma de anta, chamava o Lula de corrupto, canalha e outras coisas. E uma coisa é estratégia. Outra coisa é a disfarçatez em nome do poder. E a cegueira pelo poder de João Dória vai, certamente, arruinar o seu partido. E a terceira via, que já está arruinada de resto, e o Ciro Gomes é simplesmente um cabo eleitoral de Lula, que pode aglutinar todos esses ou não, porque não vai dar em nada, do ponto de vista do governo. Olha, em relação ao Ciro, eu tenho pavor desse cara, que ele fala em reestatizar, caso vence a eleição, reestatizar a Petrobras, controlar os preços. Olha que absurdo. Eu sou uma leiga a respeito de economia, mas se isso, qualquer pessoa sabe, que é um absurdo você querer controlar os preços que manda a Bolsa, enfim. Mas é o seguinte, gente, o cenário em 2022, ele se parece muito com o cenário de 2018. Cada dia mais se desenha para que aconteça a mesma coisa. Eu acho que não. Não, eu tenho certeza que sim, principalmente por ser o Lula agora, e não o Haddad. Mas é o seguinte, no primeiro turno, quem foram os três mais votados? Foi o Ciro, o Bolsonaro e o Haddad. Quem foi para o segundo turno foi o Lula e o Haddad. Então, esse ano, provavelmente... Bolsonaro e Haddad. É, Haddad e Bolsonaro. Então, provavelmente, esse ano vai acontecer a mesma coisa. O Ciro, que é o que mostram nessas pesquisas, que é o que mais chance tem dessa possível terceira via. Em relação ao Dória, desculpa, mas não esperava nada diferente. I'm so sorry, Paulo, mas todo mundo que se diz de centro, a história mostra que sempre acaba caindo para o lado esquerdo da história. Então, não tem jeito. Vamos querer fazer campanha aqui no Borne. Isso é que o PSDB é centro-direita. Mas a direita, depois dessa fala do Dória... Isso é que o PSDB era centro-direita. A direita, que estava dividida, eu duvido, depois dessas falas do Dória, que queira votar no... Tava dividida, tem uma direita dividida. Que é 2%, agora vai ficar para 1%. Não, tem uma parte da direita que não quer nem Lula, nem Bolsonaro. Isso é fato. E agora, se quem estava acreditando a votar no Dória, como é o caso do Paulo, será que vão votar ainda? O Dória perdeu o seu voto, Paulo. Espera aí, calma. Você se decepcionou com o Dória? Mas o Paulo também é de centro, sempre de centro. Fala uma coisa. Não, não, eu nunca caí para a esquerda, não, Cubaninha. Pelo contrário. Gente, atenção. Rupem os valores. Paulo vai dizer que perdeu o voto do Dória. Não, querido. Independente de quem eu vá votar. Maurinho. Isso não é uma coisa que está em discussão aqui. O meu ponto é o seguinte. Mas, Lulista? A gente precisa manter a coerência naquilo que a gente prega. E, por muitas vezes, vocês estão aqui, não mantém essa coerência não, de acordo com o que o Bolsonaro vai lá e faz. Mas vamos lá. O ponto é o seguinte. Quem defende a terceira via no Brasil, defende uma coisa que não seja nem Lula, nem Bolsonaro. Mas o Dória está pendendo para o Lula e o Silvio também. Só um minutinho, querido. Só um minutinho. Qualquer fala de qualquer pessoa que não seja condenar o Lula e o Bolsonaro não é de terceira via. É de oportunismo. O que o Dória fez aqui agora é uma fala oportunista. Por quê? Péssima. Que prejudica a terceira via. Cara, eu não creio. Péssima. Por que que é oportunista? É ridícula, ridícula, porque isso não é ser terceira via. Isso não é ser terceira via. Por que você acha que ele deu essa declaração, Paulo? Não é ser terceira via. Eu posso falar agora? Esse é o ponto. Eu acho o seguinte, oportunismo, de fato, é você querer ficar o tempo inteiro batendo dos dois lados como se não houvesse uma separação, como se o jogo não estivesse claramente definido entre um lado que ameaça a democracia e o outro lado que pode restaurar o sentido da política. O João Dória é um democrata. O pai dele, ao contrário do que o Adrílis fala, a ditadura começou em 64, porque o Adrílis fala que só começou em 68. Em 64, o pai do João Dória, no primeiro dia, na primeira semana de ditadura, ele foi caçado junto com outros... O que isso tem a ver com o governo Bolsonaro? Estou falando do Dória agora. Estou falando da posição do Dória, não atrapalha. Junto com outros 41 deputados e senadores, ele foi caçado já na primeira semana daquilo que os defensores da liberdade chamam de revolução. O Bolsonaro está caçando pessoas? Então, o João Dória tem um caso pessoal, uma vivência pessoal do que foi a ditadura, e ele sabe que Jair Bolsonaro é uma ameaça à democracia. Estica a corda, desafia a STF, vai para outras decisões. Essa posição não é nem um pouco oportunista, é uma posição de quem está preocupado com a democracia. Porque é muito mais fácil ganhar voto batendo dos dois lados do que fazendo uma colocação democrática e pertinente como essa. Seria uma fala coerente se ele não fosse um candidato da terceira via e fosse uma new left. O que ele propõe é absolutamente diferente de uma fala... Eleitoralmente é ruim. Absolutamente diferente. Eu não entendi qual é a estratégia que está por trás disso. E acho extremamente prejudicial para quem quer um projeto alternativo à Lula e Bolsonaro. O João Dória está enfiando a porrada sempre nos dois lados. Pela primeira vez ele fez um comentário mostrando que ele separa o joio do trio, que tem um lado que ameaça a democracia, que toda a política e todo mundo do judiciário que não está aparelhado sabe disso. É até infantil você supor que quem vai ameaçar a democracia é um partido que ficou 14 anos no poder e que saiu hipitimada e que o outro saiu preso, sem arrumar nenhum tipo de treta. A gente vê que quem está arrumando confusão é Bolsonaro. João Dória se comportou como um democrata. E fisiologismo por fisiologismo, ele está dizendo que a terceira via quer ir para o lado do Lula, porque é o lado fisiológico. O lado fisiológico, amigão, é o lado que tem hoje o centrão mais inflado da história da república. Licença. O centrão hoje tem a casa civil, nenhum presidente deu a casa civil para o centrão. Ciro Nogueira do PP manda no governo e o presidente Bolsonaro está na mão de Valdemar da Costa Neto, um mensalheiro preso. Esse é o governo do centrão e do fisiologismo. Se esse discurso lulopetista, esquerdista, de dizer que Bolsonaro é o projeto de ditador, fosse verdadeiro da parte, por exemplo, do João Dória, o João Dória teria se colocado dessa forma já em 2018. Não, ali não tinha essa massa. Porque lá, sim, senhor, em 2018 o discurso era Bolsonaro vai fazer uma ditadura fascista, racista, nazista, misógina, machista, isso era uma propaganda. O que aconteceu no governo do Bolsonaro? Nada. Bolsonaro foi um dos homens mais libertários e democráticos que se deixa xingar, ofender... Você pediu ditadura na semana passada. Deixa eu terminar agora. Se deixa ofender como genocida, como nazista, como machista, como etc. E tal. Eles querem mais... Peraí, meus amores, peraí, 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 peraí. Peraí, Puga, peraí, peraí, peraí. Vai lá, Adriles. Aí não dá. Peraí, Adriles. Vamos lá, vamos lá. Agora, a questão do Dória é muito simples. É um oportunismo ligado à estrutura do PSDB em que seus caciques já delinearam no ano passado através do próprio Fernando Henrique Cardoso, que no segundo turno, ou mesmo no primeiro turno, já vão abraçar a candidatura do Lula. É o PSDB saindo da cortina de fumaça e se revelando como aquilo que sempre foi e sempre negaram. Um partido de centro-esquerda que agora, para respirar, para sobreviver, quer se tornar um assecla do lulopetismo, assim como a candidatura do Ciro Gomes. Então, é tudo projetado. Não é uma projeção estratégica para o segundo turno, Paulo. É uma projeção estratégica para o primeiro turno. O Dória, eu acho que ele está caindo em si, porque a sua candidatura deu água. Não tem a menor chance. E a sobrevivência política do PSDB, do Dória, do Fernando Henrique, do Serra, de todo mundo, é se tornar um partido satélite na esfera do poder do PT. Então, eu sempre tive razão. Toda terceira via é partido satélite da candidatura do Lula. Muito bem. Paulinha, muito curto, por favor. Eu não sei, então, porque daí vai dar pano para a manga. Mas ele falou que o Ciro e o Dória são iguais, porque no fim apoiam o Lula. Mas o Ciro, ao contrário do Dória, estabelece inúmeras críticas ao Lula. Bate no Lula direto e também... Ué, se é de fachado ou não, é o que ele fala. Ele foi ministro do Lula. Mas o Ciro também sempre fala que o Lula é um deputado. O Ciro sempre faz essa diferenciação também. Vamos ver as repercussões dessa fala. Certo? Porque essa fala vai girar. Vai, 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 bastante. E a gente vai acompanhando tudo aqui na Jovem Panhos.